Bom dia, boa tarde, boa noite! Começando aqui mais um vídeo para vocês, trazendo mais um tutorial para o seu Android, mais uma dica top aí, também para o seu Windows. Vou ensinar vocês a como espelhar a tela do seu celular, no notebook, no seu PC aí, sem precisar de cabos de um jeito muito simples e muito fácil, que eu garanto que você não sabia, é isso mesmo! Então, vamos sem mais delongas aí, começar, mas eu queria pedir antes, pessoal, rapidamente aí, mete, taca o dedo no like aí, dá trabalho de fazer esses vídeos, beleza, pessoal? Dá muito trabalho aí, parece ser um vídeozinho besta, mas dá muito trabalho. Se inscreve no canal, quem está chegando agora, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho e clique lá. Quando você clicar no sininho, abre três opções, coloque lá todas as notificações, assim, tudo o que eu postar, você vai receber diretamente aí no seu PC, em primeira mão no seu Android aí, beleza? Então, sem mais delongas, primeiramente, pessoal, a gente vai para a tela do computador aí. Já estou aqui, pessoal, na tela do meu notebook, né? Eu vou aqui acessar o link que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Né? Que é o let's view.com, isso mesmo, let's view.com aí, ó. Certo? Quando você vir para essa tela aqui, você vai clicar aqui em baixar, ó. Você pode ir lá baixando direto aí, né? Normal. Clicou, ele vai baixar. Depois é só você abrir e instalar, tá? Não tem muita cerimônia. Você vai abrir aqui, pôr aqui, abrir. Vai colocar sim, certo? Né? Você vai colocar aqui, instalar. Agora, aqui já está em português, aqui está tudo certinho. Só colocar e instalar aí, beleza? Ele vai instalar. O meu aqui já, no caso, ele está instalado, certo? Ele já está instalado. Estou fazendo para vocês de novo aí, passo a passo, de como proceder, tá, pessoal? Pronto aí, instalado com sucesso. Você vai colocar aqui, abre agora. Ele vai abrir. E pronto, pessoal. Agora você vai pegar seu celular aí, ó. Vou pegar esse celular aqui que eu estava mesmo, que eu comecei o vídeo, tá? Né? Ele já abriu aqui a tela. Esse aqui é o programa dele. Deixa eu fechar aqui o navegador. Pronto. Essa aqui é a tela dele, do aplicativo, certo? Então, você vai descer aqui a barra de notificações. Vai descer de novo. E vai procurar em seu celular e transmitir, ó. Certo? Transmitir. Deixa eu colocar aqui de novo, rapidinho. Pronto. Transmitir. Deixa eu focar aqui para vocês. Você vai clicar em cima do transmitir. Ele vai procurar aí, ó. Já achou, ó. Laptop. Certo? Aí, pessoal. Aqui, quando você colocar e transmitir e ligar, Isso vai ser de acordo com o laptop aí que você tem, beleza, pessoal? Com o notebook, o nome que você colocou no notebook, né? Enfim. O meu tá... O nome aqui do meu notebook tá esse aqui, ó. Vou clicar em cima. Não tem segredo nenhum. A bateria acabando aqui. Ele vai se conectando aí, como vocês estão vendo. Ó. Pronto. Abriu. Simples assim. Clica aqui, ó. Para expandir a tela. E pronto, pessoal. Como vocês estão vendo aí, ó. Certo? Muito simples. Muito fácil, tá? Não tem segredo de você estar espelhando. O som que sair da... O som que... Por exemplo, você vai assistir o YouTube aqui. O som que vai... Que vai estar aqui. Vai sair no notebook, tá? É espelhamento com som e tudo. Simples assim. Ah, Alexandre. Eu não tô conseguindo fazer. Quando ele abrir pela primeira vez, pessoal. Vou dar algumas dicas aí. Vou dar... Apertar o ESC aqui. Quando ele abrir pela primeira vez e você não conseguir... É... Achar ele no celular. Você fecha ele e abre de novo. Ah, Alexandre. Como que eu fecho ele aqui? Você fecha aqui, ó. No xizinho. Vem no xizinho aqui de novo, ó. Né? Você vai clicar aqui, ó. Sair do programa. Normalmente ele vai estar aqui, ó. Minimizar para a bandeja do sistema. Não. Você vai clicar aqui. Sair do programa. Vai colocar sim. Certo? E depois você vai vir de novo. Ah, Alexandre. E mesmo assim, eu não tô conseguindo espelhar meu celular. Pessoal, você vai ter que baixar o aplicativo que eu vou deixar na Deskwinsan também. Ele chama... Na Play Store, tá? Let's View também. Certo? Você pode estar baixando o aplicativo aí também. O meu aqui, ó. Ele acha nos dois celulares, ó. Vou clicar no outro celular aqui, ó. Vou colocar aqui transmitir. Ó. Vamos ver se ele vai achar. Ele achou também, ó. Beleza? Ele vai se conectar aí fácil. Aí pra você que não tá se conectando de jeito nenhum. Vai na Play Store e baixe o aplicativo Let's View. Como que funciona esse aplicativo, Alexandre? Já vou mostrar pra vocês antes. Vou mostrar pra vocês que conectou também com o outro celular. Beleza? Tá aí pra vocês, ó. Espelhou. Tudo que eu faço aqui, ele faz ali. Belezinha? É... Pessoal, vou fechar aqui de novo, tá? Lembrando que aqui, ó. Tem várias opções pra você, ó. Pincel. Tem o pincelzinho aqui. Né? Tem outras coisas aqui. Voltar. Enfim. Tem várias outras... É... Opções aqui pra você tá interagindo aí com o espelhamento, tá? Agora eu vou sair aqui. Deixa eu apertar o ESC aqui de novo. Porque eu mexi ali, ele pausou a tela, tá? É porque ele travou, não. Ele não trava, pessoal. É incrível que esse aplicativo aqui ele não trava. A não ser se o seu computador aí for... Aqueles pés... É... Como chama? O patrão falava? Pé de boi aí, né? Ele falava pé de boi. Então, vou fechar aqui, pessoal. Pra vocês verem. Depois eu abro de novo. Fechar, sair. Agora eu vou vir com o meu celular aqui. Certo? O meu celular na Play Store. Vou na Play Store, tá? Cadê a Play Store? Vocês vão clicar aqui em Last View. Vou deixar o link na descrição, tá? Ó. Vocês vão baixar esse aplicativo aqui, pessoal. Last View. Colocar, abrir. Certo? Então, você vai ter a opção de se conectar com o PIN ou com o QR Code. Então, eu vou abrir ele aqui de novo, ó. Vou abrir ele aqui de novo. Então, ele vai te dar duas opções. Ou com o QR Code ou você inserindo o PIN. Então, pessoal. Você vem aqui, ó. Começar a espelhar. Mas como começar a espelhar aqui, ó. Vai clicar aqui, ó. Do ladinho. Certo? Ele vai te mostrar aqui o QR Code ou o PIN. Você pode se conectar pelo PIN. Você coloca o 030371 e ele se conecta. Vamos ver aqui. Essa aqui é a segunda opção, tá? 0371. Coloquei aqui 0371. Começar a espelhar. Vamos ver se ele vai espelhar. Aí, ó. Já espelhou. Beleza? Vou voltar aqui. Ele tá pelo PIN. Beleza, pessoal? Só que pelo PIN, eu percebi que pelo PIN ele tem um atraso. Né, ó. Vou apertar aqui. Você viu que ele tem um atraso um pouquinho maior. Que como se você fosse conectar pelo, é... Pelo transmitir aqui, tá? Então, pelo PIN ele transmite também a tela. Ele espelha a tela também. Certo? Pelo PIN ou pelo QR Code. Só que, porém, ele vai ter um delayzinho, ó. Certo? Agora, pelo transmitir, é rápido e fácil, tá, pessoal? Ele tem quase que não tem delay. O delay é mínimo. Você não percebe. Tá? Então, vamos fechar aqui. Vou conectar com o meu outro celular de novo. Pra vocês verem, tá? Vou aqui em transmitir. Transmitir. Ele vai procurar aí. Já achou. Colocar de novo. Vou apertar de novo. Ó. Conectando. Conectado com sucesso. E pronto. Aqui é só você maximizar. Aqui, ó. E pronto. Conectado com sucesso aí. Belezinha, pessoal? Muito simples. Muito fácil. Beleza? Então, é isso aí. Esse aqui foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho para receber notificações. Um forte abraço. Fique com Deus. E fui! Tchau.